Liga-nos. Liga-nos o futebol. Este é um momento especial e já que estou a falar neles, nós também sentimos a falta deles no... Em relação ao Onze de Atenas, sendo que duas delas são forçadas com Otamendi e Vertougam dos Inados, o Benfica hoje tem uma dupla de centrais nova, com o Lucas Veríssimo e Jardel Benfica que volta ao 4-4-2. Exatamente, António. Boa noite, antes de mais. É um Benfica que, apesar de tudo, não tem grandes surpresas, tendo em conta as ausências. Já se esperava que Jorge Jesus pudesse lançar esta dupla de centrais titular, Jardel e Lucas Veríssimo. A grande curiosidade é perceber como se vão comportar... A bolinha não passa, a bola sobra ainda para a Seferovic, já tirou para dentro... É Benfica, é Benfica, é Benfica... Atenção ao Weigel, recuperação do Benfica em zona alta do terreno, balcão na área para a semolinha, o pontapé do Pinto e para dentro... É Benfica, é Benfica, é Benfica... GOOOOOOOL... Do Benfica, do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica... Pontapé em jeito de bomba atômica que explode na beleza de quem é Zeque... O campeonato, em termos de primeiro classificado, a gente sente cada vez... Cada vez que agora recuperámos dois pontos... A diferença é grande, mas acreditamos... E para acreditar, tu tens de começar a preocupar-te, não é com o primeiro... Tens de começar a preocupar é chegar ao segundo... E depois de chegar ao segundo vais pensar... Para lá chegares, tens de fazer uma recuperação... Que ainda há duas equipas à tua frente... Vais pensar... Tens de começar a encuentro depois... Tens de começar Etap frames... Assim... Tens de começar... E aí